Música A lá lá mano ó, o vivinho acabou de sair lá mano ó, mano agora é nossa hora, parece que só tem o dono lá né, vai entrar e vai pegar todas as suas notas marcadas aqui pronto ó já era mexer aqui eu cortei a ignição da moto dele aqui já quero ver como é que ele vai sair agora aí aí vai falar para você que ó fica na contenção aí certo negócio é o seguinte ó vai pegar o negócio é o foco dessas notas do antigo dono tá me entendendo o antigo dono dessas notas ele deixou essa nota marcada e é hoje que ela vai levar essas notas ele deve estar lá dentro lá fazendo a contabilidade você fica na contenção aqui fora aqui que eu vou entrar lá dentro para ver já volto qualquer coisa liga no rádio aí hein tá aqui para ele show abrir que tá aqui mexendo a bicha aqui ó aí para entrar aqui pera aí cadê esse cara será que ele tá aqui não aqui não tá para cá para aqui opa vai aqui também não tá chover chover e aí cadê esse maluco cadê esse maluco eu não acho ele logo aqui ó os cara falou assim que tava numa caixa o antigo chefe eu quero uma caixa mas isso aqui não tem nenhuma caixa aqui deixa eu ver aqui dentro aqui deixa eu ver essa porta aqui vai 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 caramba não tá aqui não cadê esse cara não é possível cadê ele aqui ó não ai cadê esse cara não dá para tá aqui dentro não tá aqui chover aqui embaixo aqui é também não tá mas quer saber de uma coisa eu já vou garantir minha nota aqui já ó vou entrar aqui vou pegar aqui no caixa aqui ó peraí deixa eu pegar é vai ser aqui mesmo era eita esse caixa que não abre aqui tá de brincadeira esse caixa será que tem alguma senha para entrar aqui peraí cadê aí consegui e aí você não tá achando o que meu parceiro você vai me roubar parça a parada é essa tio aqui ó e aí ó vacilão aí seu vacilão você vai morrer agora tio tá achando o que parça tá achando que você vai me roubar isso aqui parça na minha na minha parada tio tá ficando louco já tá resmungado não parça tá achando o que tio tá maluco é tomar uma facada aqui ai tio já era foi pra vala parça que esses cara tá achando mano deixa eu ver na câmera aqui no meu celular aqui de novo aqui mano se tem mais um lá fora já tem mais um vacilão lá fora parça desse jeito aqui eu vou pegar de um jeito diferente mano esse daí vai pra vala mano tá maluco vou só esperar esse cara voltar aqui certeza que ele vai querer entrar aqui dentro aqui mano a hora que ele entrar eu pego esse vacilão mano tá achando o que que parada é essa de nota tio que parada é essa meu parceiro de nota antiga que esse cara tá atrás mano o cara falando uma caixa parada de caixa mano que eu ouvi deixa só o outro entrar mano que eu vou pegar eles aqui agora mano tô vendo na câmera aqui e aí e aí e aí bigode e aí bigode cadê o ser cara né escuta aí ó tá demorando demais já sou as notas marcadas aí já tio negócio é o seguinte ó tá demorando demais o cara não apareceu aqui ó tô entrando em tô entrando fica na contenção aí que eu tô entrando aqui pela porta ó relaxa que eu tô chegando é deixa eu concentrado aqui devagarzinho pra mim não achar esse cara aqui é olha aqui ó cadê essas notas tem esse do bigode ele sabe procurar nada direito eu que tinha que ter entrado primeiro deixa eu ver aqui vou entrar aqui opa aqui não tem nada cadê o bigode eu acho que vou pegar umas notas aqui nesse caixa que vai ser agora hã que é bigode que isso ei ei acorda acorda bigode ai meu parceiro levanta a mão tio levanta a mão levanta a mão calmo calmo ai já tomou uma no pé já tomou uma no pé pra você aprender parque ai meu parceiro ta achando o quee para que isso ta achando que você vai irem me roubar parque aplaORA tira essa arma da mão tira essa arma da mão senão você vai sofrer igual só para a parca aqui tira essa arma da mão aí senão você vai morrer parca parada é a seguinte parada é o seguinte meu parceiro fica pianinho fica pianinho ai tiozão deixa tu catharar this arma para lá ai ta achando o que rapat vai ficar armado aqui na minha frente tio cês ta ficando louco parça cês ta ficando maluco da cabeça Que calmou o quê, tio? Cala a boca, cala a boca, tio Você vai entrar na minha parada aqui, tio No meu bagulho aqui, você vai querer me roubar, mano Aí, dá o papo, tio, o que vocês estão querendo aqui, mano? O que vocês estão querendo aqui, tio? Não quer nada aqui, não, eu só queria pegar o dinheiro do caixa aí Só o dinheiro do caixa, tio Tá achando que eu sou palhaço, parça? O que vocês estão procurando, tio? Vai, dá o papo, senão eu vou estourar seus me olhos Igual eu estourei de seu parça aqui, tio Calma, 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 o negócio é o seguinte, ó O antigo dono aqui dessa boate aqui, certo? Um senhor de idade aí, um velhinho Pegou e falou assim que tinha umas notas marcadas aqui, tá ligado? E ele deu um canal pra nós, gente, pra nós colar Nota marcada? Nota marcada é isso aqui Vou dar bicuda no seu pulmão, pô Você levantar na bicuda mesmo, tio Parada aí, você tá achando o quê, tio? Tá ficando louco, é, rapaz? Vou te levantar na bicuda, tio Que bagulho de nota marcada Explica direito, explica direito essa parada aí, tio, vai Vou explicar, vou explicar Essas notas marcadas é o seguinte, ó Tá todo mundo atrás dessas notas aí Essas notas aí valem muito Quem conseguir trocar elas no banco vai ficar milionário, entendeu? E esse velhinho aí, que é o antigo dono Falou assim que ela ficava dentro de umas caixas aqui Então por isso que nós viemos nessa Nessa batente aqui pra poder pegar E ó, e detalhe Tem gente que vem aqui, ó Só pra saber onde que tá essas notas Os seus clientes que vem aqui, ó Tá tudo na mesma intenção De querer saber onde que tá Nós só queríamos saber isso só Mais nada Por aí, parça Então essa Então essa parada que aquele maluco lá falou Aquele dia lá, mano Então é verdade Essa fita mesmo, mano Aí, truta A parada é a seguinte, mano A parada é a seguinte, parça Você vai pra vala, tá ligado? Eu vou procurar essa parada inteira aqui, tio Show? Você vai pra vala, mano Bacelão do caramba, tio Tá achando o quê? Isso aqui também vai, mano Mano Que bagulho é esse, meu parceiro? Que os caras tão querendo vir aqui Na minha parada aqui, tio Tá louco? Deixa eu ligar pras meninas aqui, mano A Juveny passa a faxina aqui, parça Que bagulho é esse? Vou chamar até a Sara aqui Pra vir trocar uma ideia Pera aí Deixa eu mandar um áudio aqui no grupo aqui Aí, meninada A parada é a seguinte, mano Eu quero todo mundo aqui, tá ligado? Quero todo mundo aqui Pra mim saber uma parada que tá acontecendo aqui, ó Acabou de entrar dois caras aqui Tentando invadir a parada aqui, mano Seguinte Quero trocar ideia com vocês aqui, hein Cola aqui, cola aqui Não quero nem saber, mano Não quero nem saber Caraca, tio Deixa eu tomar até uma aqui Pra mim dar uma relaxada na minha mente, parça Como é que esses malucões Tá aqui dentro da minha parada aqui, tio Querem me roubar Pagou de nota antiga Nota falsa Eu quero só ver, mano Quero só ver a hora que a Sara chegar Cadê ela que não brota logo nesse lugar aqui, mano? Te guarda meu copo aqui, tio Tá maluco, mano? Essa Sara tá de brincar Magrelo, magrelo Magrelo, o que que tá acontecendo, hein? Pra você pegar Me ligar essas horas da madrugada Pra poder vir aqui Eu morro de sono Eu espero que você tenha algo Muito importante, né? Morta aí com voz rouca, né? Essa cara de sono aí Paralha é a seguinte, Sara Você sabe alguma coisa aí Sobre essas notas falsas Essas notas antigas Essas notas marcadas aí Que esses caras tá procurando, hein? Essas notas marcadas? De novo essa história, magrelo Você sabe que é um fato Uma coisa que já aconteceu Que já passou, já Que mané já passou, Sara? Olha ali atrás do balcão ali Vai lá dar uma olhadinha ali atrás do balcão ali Aí você fala pra mim Você já passou O que que é isso, magrelo? O que que você fez? O que que você fez com esse pessoal, né? O que que aconteceu? O que que eu fiz? Esses caras entrou aqui, ó Pra roubar a boate E procurar essas notas antigas aí Essas notas tudo marcadas aí Pra trocar no banco aí Agora é o seguinte, Sara Eu não quero nem saber o que você tá fazendo Se você tava dormindo ou não Agora a gente vai procurar Essa boate inteira aqui, ó De caba-rabo Que você já conhece ela mais do que eu aqui E a gente vai Não vai ser daqui Enquanto achar essas notas Ai, tá bom então, magrelo Vamos tentar procurar isso daqui Mas você sabe que isso daí É um fato que todo mundo fala, né? Não é muito verídico Mas vamos ver Se é fato ou é verdade, né? Se é fato ou é verdade, né? Esse cara nem é tratou aqui não E depois, não quero nem saber Você vai limpar esses corpos aí A hora que as meninas chegarem pra trampar aí, ó Você manda elas limpar tudo isso daí Não quero nem saber Onde é que tá essas paradas, tio? Eu vou olhar tudo, filho Cantinho por cantinho, filho Eu vou achar essa parada aqui Caraca, tio Já mexi em tudo essas paradas aqui, mano Não tem nada nesses armários aqui, mano Nem de baixo Nem nesses bagulhos, nada E aí, Sara Achou alguma coisa? Ai, magrelo Não achei nada aqui não Nossa, eu tô cansada Eu tô morrendo de sono Você acha que eu vou conseguir achar alguma coisa? Eu tô tentando Minha mãe, eu tenho que trabalhar cedo amanhã Eu quero ir embora e ganhar casa Enquanto o nano foi embora Enquanto o nano achar nada aqui nessa parada aqui O nano vai embora, filho Não quero nem saber Nossa, não é possível, magrelo E alimenta essa cobra aqui, hein Quero ver ela caçando e ir pra morder Magrelo, magrelo, magrelo Que barulho que é esse? Ih, verdade, Sara Que parada é essa daqui, tio Que parada é essa Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Que parada é essa daqui, tio Seguinte Vai na frente, vai na frente, Sara Vai na frente Vai, 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 vai Vai você na frente Tá armado? Tá tirando mesmo, hein, Sara Tá medrosa mesmo? Deixa eu ver que parada é essa aqui, tio Oxe, barulho de música, mano Que música é essa, Sara? Ah, tá tirando Achei que era alguém, tio O que esse bagulho tá tocando aqui? Esse bagulho tá tocando aí Desliga essa barulheira aí, Sara Desliguei, peraí Desliguei Ô, Magrelo, Magrelo Tá se mexendo isso aqui Tá se mexendo Que bagulho é esse aí, tio? Que bagulho é esse aí, tio? Peraí, peraí Deixa eu ver esse bagulho aí Que barulho é esse, mano? Tá maluco? Calma, calma O bagulho se mexeu, Sara Magrelo, Magrelo O que que foi? O que que foi? Pera, pera, pera Magrelo, dá uma porta aqui, Magrelo Olha aqui Que bagulho é esse aí, meu parceiro Dá licença pra mim Dá licença pra mim Deixa eu ver Vai, vai, vai Que bagulho é esse aí, mano? É claro que eu tô pensando O que você tá pensando Certeza que é aí Que tá essas botas Acho que é a parada aqui mesmo, tio Já sei o que eu vou fazer Eu vou abrir E a gente vai entrar Pra ver essa parada aqui, tio Tá maluco, tio? Que lugar é esse aqui, parça? Nossa, pisei Isso aqui, Magrelo Pisei na... É por isso que eu falei Tava um pedão de esgoto Que só por Deus Pisei na água suja, tio Caraca Olha só o tamanho Desse lugar aqui, mano Vamos entrar, ó Olha, vamos entrar devagarzinho aqui Nossa, que fedor Que fedor, hein? Vamos de boa, vamos de boa Eu falei pra você apagar a faxineira, né? Será que tem alguém nessa... Não vai nada Vai, 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 vai Será que tem alguém nessa parada aqui? Eu não sei Vamos ver Porque, ó O túnel tá, ó Tá chegando no final já, tá vendo? Mano, quem ia dizer Que ia ter um bagulho Desse aqui debaixo da boate, parça? Isso, mas parece que é subterrâneo, hein? Tá pensando no que eu tô pensando, né? Se o bagulho tá sinistro desse jeito aqui É porque alguma coisa escondida tem aqui, né, não? Com certeza Não ia ter esse lugar à toa E esse pessoal aí na trás dessas notas marcadas aí Tá muito estranho Então, Sara A parada é a seguinte, mano Vamos na cautela Nós não sabemos onde vai parar esse túnel aqui, parça Já pensou se tem alguém do outro lado ali? Seguinte, ó Já fica armado aí, mano Já fica armado Pra você pegar me de bala A doze tá nas costas aqui Não pega nada, não Tô vendo uma luz ali, ó Eu acho que é ali mesmo que a gente vai entrar Ó, ó, ali, ó Tá vendo ali? Tá uma luzinha numa porta ali, ó Aê Então é ali mesmo que a gente vai entrar Então vamos Caraca, Sara Calma, ela Calma, Sara Respira, Sara Calma, calma, calma Vamos aí, vamos aí, né Tá acabando já Calma Respira, respira Pô, eu compro outra pra você Pera aí, Sara Que parada é essa daí, meu parceiro? Olha isso, magrelo Meu Deus, Sara Era isso mesmo que ele estava procurando? Certeza Olha isso Olha a quantidade disso É isso No teu cavalo, peito, no cabelo Vem, 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 no sol para vocês São as mãos varaz Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vem, no cabelo Vem, no cabelo Vem, no cabelo Vem, no cabelo